Um projeto de educação apresenta aos alunos com riqueza de detalhes a história da cultura goiana. Vamos conferir na reportagem dele, Matheus Oliveira. Ao som do instrumento feito à mão, o índio Ibã, da aldeia Igarapé, apresenta um pouco da história dos povos indígenas goianos, para adolescentes de 11 a 15 anos, em visita ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Os olhares curiosos não perdem um detalhe de todos os cantos que abrigam em cantos. Com as mãos, os alunos abrem a prateleira e um mundo de possibilidades é revelado. A presença dos alunos é parte do projeto A História Chama Escola. O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás é a primeira entidade cultural e científica de Goiânia. E o objetivo nosso com o projeto A História Chama Escola é exatamente abri-lo à sociedade, é trazer a sociedade para cá, sobretudo os estudantes, que é uma nova geração que está sendo formada e precisa de conhecer mais a trajetória do seu estado, da sua cidade e as coisas da nossa tradição. O promotor de justiça, Jales Mendonça, presidente do Instituto, é guia dos visitantes. Ele ressalta a mescla que o projeto faz com o digital. Além das peças valiosas, as novas gerações também aprendem sobre história nas telas. Estamos colocando para a sociedade a nossa hemeroteca digital, que é uma página onde você acessa o conteúdo de diversos jornais e revistas, sobretudo do passado goiano e das primeiras cidades de Goiás. O responsável por essas produções também faz parte da história de Goiás, Antônio Eustáquio, o Taquinho, foi um dos primeiros produtores audiovisuais do Centro-Oeste. Não adianta nada acontecer essas coisas bonitas que estão acontecendo se a gente não divulgar essas coisas. O Instituto está digitalizando tudo, tem muito livro, muito jornal, muita revista, só foto, acho que tem mais de 50 mil fotos aqui. A gente não pode pensar no futuro se não tiver noção do passado. Cada pedacinho desse prédio é uma exposição à história do Estado de Goiás, desde os painéis que remetem à construção de Goiânia, a pequenos objetos que têm um grande valor histórico. Aqui na Casa Rosada, essa sala tem exposições transitórias, mas mesmo se essa sala estivesse vazia, ainda assim seria um museu. Esse piso e essas janelas, hoje restaurados, ainda são os originais. O andar inteiro do Instituto é dedicado a Dom Tomás Balduino, bispo emérito de Goiás e frade dominicano, fundador da Comissão Pastoral da Terra. O bispo ficou conhecido em todo o Brasil por seu trabalho de defesa da reforma agrária e dos direitos de povos indígenas. Essa turminha que veio ao Instituto vai sair daqui com, literalmente, muita história para contar. Preservar um lugar histórico é muito importante, é realmente para a gente poder ver, igual a gente está fazendo aqui, para a gente presenciar fatos históricos. Então, acredito que eles terem esse projeto de restauração, eu acho que foi muito importante para o lugar mesmo, para preservar ainda mais tempo, para mais pessoas poderem vir depois da gente. A gente vê muito da história e entende a origem de Goiânia, mostra, inclusive, onde tudo surgiu, o Palácio das Esmeraldas em frente, aqui foi onde tudo começou e mostra também, não só da origem da cidade de Goiânia, mas a origem do Brasil, a importância dos povos nativos do Brasil. O que você achou mais interessante de toda essa visita que vocês fizeram? Bom, primeiramente, eu achei a preservação dos objetos que tem aqui, e principalmente dos livros, também o lugar, porque tem obra de arte de outras pessoas, né? E eu acho importante ter o lugar e os alunos virem para cá, porque assim a gente preserva de onde a gente veio, né? E a gente conhece mais. O projeto A História Chama a Escola é gratuito e aberto para todos os visitantes em instituições de ensino. É possível fazer o agendamento por meio do telefone 62-322-4622. O objetivo nosso é que esse ano a gente consiga trazer aqui em torno de 20 mil alunos, mas a meta nossa principal é conectar esses alunos com a história de Goiás, tendo um pertencimento cada vez maior dessa geração com o seu estado. O que é que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? Obrigado.